Rios com um nível bastante elevado, mas não temos situação de alerta em pé. A gente tem que tomar todo esse cuidado. E vai continuar chovendo, né? Acumulando essa água. Vai sim, Simone. Mas antes de falar de tempo, vamos falar um pouquinho mais de trânsito, tá? Porque tem um recado bastante importante para os motoristas. Na BR-116, um caminhão está em chamas, pegou fogo, próximo ao viaduto da Unicinos, no sentido capital interior. Ele está no acostamento, o motorista não se feriu, mas está causando bastante lentidão. E, inclusive, informações preliminares dão conta que uma pista estaria bloqueada. Então, muita atenção, BR-116, isso em São Leopoldo. Agora, falamos do tempo. Para você que não saiu de casa, hoje chuva em todas as regiões do estado, praticamente todas. Uma chuva forte no leste, com vento forte. Do oeste ao noroeste, o sol reaparece. E amanhã, o sol reaparece em todas as regiões do estado. Finalmente, gente, a chuva vai perder força. O predomínio é de sol entre nuvens. Mesmo que sejam de um pouquinho mais nublado, não deve chover. Apenas pancadas muito isoladas lá no litoral norte. Quanto às temperaturas, de manhã cedo nós ainda temos frio. Na região central, 9 graus, 7 em Uruguaiana. Ou seja, o tempo limpa um pouco, o frio intensifica. Só que durante a tarde, com o vento soprando o norte, o último mapa nos mostra temperaturas agradáveis. Na tarde de amanhã. Lembrando que amanhã de tarde tem eclipse lunar. Em nenhuma região, por enquanto, que bom, né? E olha então o nosso mapa. Boa notícia dessa sexta-feira, para quem não aguentava mais a chuva, é o predomínio de tempo firme. Não vai ser aquele dia super ensolarado, mas pelo menos nós temos aí uma condição de tempo mais firme, com o sol aparecendo entre nuvens. Em alguns municípios um pouquinho mais nublado, mas sem condições para chuva. Apenas no litoral norte, nos campos de cima da serra, é que ainda há uma possibilidade de pancadas bem isoladas de chuva. E na faixa leste pode ser que seja um dia um pouco mais nublado. Quanto às temperaturas, agora cedo a sensação é de frio na maioria dos municípios, mas durante a tarde o vento deve passar a sofrer de norte e nordeste. E com isso as temperaturas sobem um pouquinho mais. Então olhando para o nosso mapa, nós temos na metade norte temperaturas mais altas, 25 graus lá em Elixim, 23 em Santa Rosa, 20 em Santa Cruz do Sul. E aí em toda essa parte oeste e também da campanha, nós temos temperaturas aí mais baixas. O frio até permanece durante a tarde, com máxima de apenas 13 em Bagé e de 16 em Uruguaiana.